Fala galera, mais um vídeo de Call of Duty do canal. Hoje eu vou estar trazendo umas dicas para você que quer pegar Boreal em dois dias. Essas dicas são dicas que no decorrer do meu tempo que eu fiquei para pegar Boreal, eu aprendi. E vai ajudar você bastante e vai fazer você adiantar a maioria das suas play com essas dicas. Rapaziada, a dica, a primeira dica que eu dou são essas pedras de Perk y'Apunt. Se você já estiver desbloqueada no completo dos seus atos, com certeza já vai ter desbloqueada essas pedras aqui, que é o Etero e o Bruto. No início tem alguma missão que vai ter que ter Perk y'Apunt para fazer. E vai precisar dessas pedras. Vou estar ensinando também como pegar elas ou como faz o dinheiro para pegar elas. Que basicamente é tudo no mesmo molde. Que é pegar a missão e a missão que já vai dropar o zumbi para matar, para completar a missão da arma. E enquanto isso, você já vai fazendo o dinheiro para pegar as pedras de Perk y'Apunt. Para fazer o Perk y'Apunt no caso. No final da missão, às vezes pode dropar as pedras, pode dropar self ou outra coisa. É isso, vamos para a partida. Rapaziada, a primeira coisa que vocês vão estar fazendo aqui, para quem está começando a upar hoje, é upar primeiro todas as armas para o ouro. Porque se caso você desistir, você já vai estar com todas as armas ouro. Entendeu? Primeira missão que eu vou pegar aqui, que é a dica que eu vou dar. É eliminar, que é a missão de caçada, tá? Que é eliminar um boyzinho, que é o contrato. Que é a missão mais fácil de início, para estar upando a sua arma para o Perk y'Apunt, para estar completando. A sua missão da arma. Para que eu estou indo fazer essa missão aqui, se eu estou de Perk y'Apunt? Isso daqui é para mostrar para vocês que dá de fazer o dinheiro e comprar o soco em lata, que é o Perk y'Apunt. Tem uma arma que parece que ela é ruim, mas ela não é ruim, tropinha para upar. Que é a Storm Tender, é a arma. Eu acho que ela é uma das melhores armas para os zombies, com soco em lata, meu filho. Fica muito da hora. Para matar. E mata zumbi em área, filho. Perk y'Apunt 3, mano. Tu não vai nem ter dor de cabeça. E na hora de escolher as armas, é... Vocês não precisam escolher as snipes, e nem aqueles fuzils de precisão. Você pode escolher, estar escolhendo a Storm Tender, as facas. Porque as snipes e os fuzils de precisão, meio que... Vai ser ruim para dar uma upada, entendeu? Ainda mais quando precisar matar os zombies especiais. Se estiver fazendo missão solo. Essa daqui é a primeira missão. Lembrando que eu sou sem... Selfie Reviver. Ó, aqui já completou a missão. Deu 2 mil... De essência para a gente. Vou estar limpando aqui. Seria da hora se viesse um... Um selfie aí, para a gente. Só para a gente não correr risco de... De cair. Ó, veio o selfie. É isso. Pelo menos a gente não precisa ir na área 2 comprar selfie agora. Já economizou dinheiro para os próximos... As próximas coisas que tu ia ter que comprar. A gente já estava de selfie, que nem estava aparecendo na hora. A segunda missão que eu vou estar dando dica para vocês... É a missão de escolta de VDE. É a melhor missão que tem para estar upando as armas. Nela, ela basicamente é uma rotação que vai ter que fazer para todas as armas nessa missão. Ainda mais quando faltar só a última missão para fazer, que vai ser matar os 10 zumbis especiais. Ela vai ser a melhor missão para estar pegando os zumbis especiais. Pode fazer rotação nela com extração, porque depois de um tempo a extração vem poucos zumbis e às vezes não dropa os zumbis especiais. E VDE. Lembrando que solo, a dica é você sempre estar com um selfie. Entendeu? Vai ter a última missão lá, que é para liberar a boreal. Você não vai precisar estar com soco em lata, porque a raridade na arma já vai ser o suficiente para estar matando. Mas tem que ser pelo menos uma raridade rara. E no final do vídeo eu vou estar mostrando o que é a raridade. Eu acho que ela vai ser mais importante do que em si o perca-punch. E aí vai estar facilitando mais ainda para estar completando. Aqui ainda vou estar mostrando aonde dropa os zumbis especiais. Algumas áreas que dropa. E o contrato de VDE também. Dropa muito... Até esqueci o nome desse zumbi aí que eu matei. O editor coloca aí o nome do zumbi que dropa. Lembrando que a gente ainda está fazendo... Eu estou indo para fazer a segunda arma de perca-punch, que eu não trouxe, né? A gente pode até estar comprando uma da parede. O cara pegou o contrato. É isso, pai. Se pegar o contrato, dropinha, relaxa. Aqui sempre vai ter outro, mano. Mas se não tiver outro contrato, pode pegar o que está mais próximo, que é o de... O de... Caçada. Pode estar pegando o mais próximo de caçada. Mas eu vou lá no de VDE, que eu quero mostrar o de VDE para vocês. A quantidade de zumbis que dropa lá. E... Se for o zumbi... O zumbi raro, né? Que tem que matar, né, mano? Rapaziada, para quem está caindo no zumbi de paraquedas e não sabe... Esse é o escolta de veículo. Que é a missão da escolta que eu falo. Ele vai ser praticamente... Todas as armas que você vai ter que equipar, vai ter que fazer esse contrato. É a missão mais... Uma das missões mais fáceis que eu acho. E... É a missão que vem todos os zumbis que tem que matar, praticamente. É hora do show. É hora de ativar o VDE. E eu aconselho também estar upando o lança. Que o lança é só um que precisa. Nessa missão de escolta... Vocês tem que estar matando esse zumbi aqui, ó. E vai precisar da última missão dele. Entendeu? E fora que o lança-granada é uma das armas mais fáceis de upar nos zumbis. Faz um estrago. O solo é a melhor coisa que vem, pai. Lembrando que se caso eu tiver raridade na mochila... E não tiver o Perkyabut... Também tu pode estar trazendo a raridade na mochila... Pra facilitar mais a... A missão pra você estar fazendo. É... Missão completa. Lembrando que a gente sempre tem que estar com selfie. Como eu caí da partida... Eu tô sem selfie. Mas se eu estivesse com selfie, com certeza eu não teria corrido. Mais um zumbi especial aqui. Essa missão agora dropou dois. Isso vai precisar... É... Para as futuras missões que vai ter nas armas pra estar liberando. E lembrando que dá de completar no início. Se caso tiver outra pessoa pra te ajudar e dropar arma na partida... Dá de estar completando quatro armas por partida. Vou dando. E lá na Boreal, pra estar finalizando... Tu consegue... Tá completando três armas por partida. Solo. Porque tu também vai estar podendo comprar as armas na parede. Ó... Nessa missão a gente pegou uma pedra de perca e a punch. E ainda conseguimos um selfie. Que a gente tava precisando. Aí disso daqui... A gente vai estar indo pro... Pra uma extração. A gente vai ficar revezando em extração e missão. Mas se caso não tiver extração próxima... Pode estar indo pegar outro contrato de VDE também. Rapaziadinho. Lembrando que a primeira vez que você pedir extração... Às vezes pode acontecer de dropar até quatro zumbis especial. Não é mesmo, entendeu? E... O bom de ficar rotacionando em extração... E contrato de VDE... Porque tu meio que... Reseta... A quantidade de zumbis que vai vir nela. Entendeu? Porque cada extração tem um tempo... Pra poder voltar normal a quantidade de zumbis que vem nela. O contrato de VDE... Você sempre vai precisar tá fazendo. Pra pegar dinheiro... Já tô com cinco mil, ó. Cinco mil essência. Pra pegar essência ou pra... Tá dropando item. Pra trazer pra upar as próximas armas. Até mesmo pra você não acabar se enrolando nas partidas. E ter que vir zerado. Mas é o que eu falo. O item essencial que você vai precisar é de raridade. Falar sobre a missão... Dano gélido. Porque vai ter gente que vai ter dificuldade pra fazer essa missão. E foi a mesma dificuldade que eu tive. Eu achei que essa missão do dano gélido... Era o poder. Não é o poder. Porra esse cachorro voando aí. Essa missão do dano gélido não é o poder. É a munição, rapaziada. Que você vai ter que tá utilizando. Pra tá completando ela. Eu acho que... Essa missão foi a que mais me prendeu. Porque eu não sabia... Que era a munição. Aqui pra vocês que tão upando as armas, rapaziada. Essa dica também é importante. Não pegar o nuclear aí pra tá matando os zumbis. Senão vai tá limpando a área de zumbi que você vai tá precisando matar. Rapaziadinha. Se caso você tiver só com raridade, mano. Essa daqui é uma das dicas que eu sempre dou também. Quando alguém pergunta. Que é o New Dieter. New Dieter é o melhor local que dá item. Mímico. Item. Porque vai ter uma missão, se eu não me engano, de pistola. Que vai ter que matar mímico. No New Dieter ele sempre dropa mímico. Ali do outro lado tem um sniper ali. Um mercenário sniper. Aqui você vai ter que estourar os esporos dele. Se tiver iniciando, não sabe muito, mano. Mas igual eu aí, ó. Entra e sai de lá. Entra e sai de lá. Se caso tu já tiver feito a missão e quer terminar de finalizar aqui, ó. Pode pegar. Tem a máscara também pro próximo. Pro próximo Ninho. Ó, isso aqui é essencial pra estar levando também na mochila, rapaziada. Pra próxima partida. O que a gente pode estar substituindo aqui é... É a latinha aí. O azul também era importante a gente levar. Como a gente morreu ali. Como a gente... A gente caiu da partida e perdeu a mochila. A gente não vai estar conseguindo levar o... A raridadezinha ali verde, tá ligado? Ó, tenho mais um aqui. Uma velocicola. Vou estar usando essa vantagem. Tem missões também que tem que prestar atenção nisso. Tem missões que tem que estar com quatro vantagens ativas. Também pode estar pegando as vantagens no... Dentro desse Ninho Dieter. Agora a gente vai pra extração pra finalizar. Essa dica aqui da extração também... Ela vai ser pra quem precisar matar os zumbis especiais. Porque ela... Ela também tem muitos zumbis especiais. Às vezes, quando ninguém pede extração no local... Pode chegar de... Dropar até quatro zumbis especiais. Mas quando pedem... Dropa dois, dropa um... Por isso que tem que ter a rotação com o contrato de VDE. Ó, aqui o zumbi especial, ó. Parado. Te esperando aqui pra fazer com a sua missão. Aqui dropou um, mas é porque já tinha um cara aqui na extração. Mas quando você chegar primeiro, às vezes, dropa até quatro. Agora vai ser... Eu achei que essa seria a última dica. E lembrei a dica mais importante que eu tinha que falar. Era a do... Onde dropa os discípulos. Que vai ter uma missão de pistola. E vai precisar... O Tito tá matando o discípulo com ela. E é aqui na usina Popov. E ainda tu vai poder fazer o Perky Punch 2 lá. Nas missões que tu vai ter completado de início de partida. Esse início de partida que a gente entrou aqui. A gente fez 13 mil essência. Dá de completar aí duas armas. O... O... Meter o Perky Punch 2 pra tá indo lá pra área 2 lá. Pra não passar mal lá. Pra não ter dificuldade. A gente vai tá indo lá no Perky Punch 2. Já tá upando a arma pro Perky Punch 2. Só que lá tá nível 2. Daí eu vou tá mostrando o local. Olha quem dropou aqui. Tropinha. Disciplozinho aqui. Tropa. Lembrando que vai ser de pistola. A missão lá. A de matar ele vai ser de pistola. Então meio que vai ser mais fácil. Aqui eu tô fazendo de lança aqui. A gente matou ele já. De lança. Perky Punch 2. Mas com as pistolas aqui eles disponibilizam. Meio que é mais fácil tá fazendo. Eu tô falando de uma atividade estranha na garagem. Parece que... Tá sem... Usuí com o cigarro. Sozinho. Toto verde... Ó. Outro zumbi especial aqui. Mutilador. É o que mais dropa nas partidas. Toto. 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 Mais um. Zumbi especial na mesma partida. Aqui a gente já teria completado. Só nessa partida dos zumbis especiais. É zumbi especial para pessoas especiais. Vamos embora daqui. Rapaziada. Pra quem não entende muito de zombies. Eu também tinha essa dúvida. Da onde é que começa o gás? O gás começa daqui. Dessa área. Então se tu for ficar para a última safe. Lá na última extração. Para matar zumbi especial. Para tá completando a última arma. Da partida. É bom ficar sempre ao inverso dessa área que eu marquei aí. Porque senão... Meio que tu pode... Tá se complicando aí rapaziada. Pra tá fazendo sua extração. Aí vai perder seus itens. E vai tá complicando você na próxima partida. E também uma dica importante. É pegar uma extração onde não tenha ninguém. Porque senão ele vai tá roubando teus zumbis especiais. Lembrando que a missão dos zumbis especiais é a mais fácil que tem. Até na faca da gente tá matando. Porque eu também completei na faca. É uma facada e ele vai de ralo. Eu acho que o único momento que você vai ter que ir na área 2 pra tá upando vai ser a da pistola. É obrigada a matar discípulo. Tá recapitulando. Liberar as armas, perca e a punch. Perca e a punch não é principal pra tá upando as armas. O principal pra tá upando as armas são as raridades. Porque as... Ó, dropoutos zumbis especiais lá. As raridades, elas vai tá te... Fazendo a completar a missão. Facilitar a sua missão, né? E tá pegando perca e a punch na partida pra tá fazendo a sua... A sua missão da arma. Lembrando que dá de completar 4 armas por partida. Solo dá de completar 3. Porque tu pode ir na parede e... E comprar uma arma e botar ela no perca e a punch. A segunda dica é a missão VDE. Missão VDE e missão de caça são as duas missões. Que vai tá precisando pra fazer em toda... Em todo o farm. Em todo o farm. São as duas missões que vai tá precisando pra fazer em todo o farm. Vai ter armas que vai precisar de munição de criogenia. E munição gélida. Essas armas vai... Você vai achar que tá bugado lá na hora. Mas vai ter que colocar munição. Não vai ser o poder. E também vai ter armas que vai ser preciso utilizar... Precisa o poder da... Deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui ó. Usei o poder ó. Aí aqui é só... É só matar ó. Enquanto o poder estiver ativo. E vai tá funcionando. Entendeu a missão. É isso do poder. Aí cada... Cada missão lá vai ter o poder específico lá. Que as armas vão pedir. E a missão do mímico... Do... Do discípulo. Mímico vai dropar no ninho de éter. Ou na caça. E lá do mímico... Do... Do discípulo. É na área 2. Que vai ser a única missão que você realmente vai precisar sair da área 1 pra... Pra tá completando. Rapaziadinha... É... Basicamente é isso. As dicas que eu tinha que passar pra vocês. Em relação a... A 100 baixas e extraia. É... Tu vai ter uma ou outra missão que vai ter a bugada ali. Tu vai tá fazendo as baixas aí. Não vai tá contando. Mas... O que eu digo é... Quando tiver uma missão que tiver bugada ali... Passa pra próxima arma. Não... Não quebra a cabeça. Depois volta nela. Às vezes desbuga. Entendeu? E você consegue tá ali completando mais rápido. As suas missões. É... As missões de zumbis especiais. Vai ser a antepenúltima. Que é a... A missão de serpente nito. Essa missão é... É a missão mais fichinha que... Que tem. Eu acho que a mais difícil... É essa. É essa missão aqui. Que antes dela sempre vai ter 4 pra você fazer. E passando dessa missão... Você já tá praticamente com a Borel em mãos. Por isso que eu digo... Complete a... As missão... É... No caso pega dourado. Enigma dourado. Em todas as armas. Nas 36 armas. E depois... Faz a missão... Das karma zircônicas. Zircônia. Que aí vai tá... Tipo meio que facilitando... A sua passagem. Entendeu? Depois você vai vir solpando elas. Porque aqui... É só fazer 300 baixas de zumbis com soco em lata. Entendeu? E... Eu acho que é fácil porque... É... Basicamente é só fazer a missão de VDE. E a missão de escolta. Que é a missão de escolta, né? E a missão de caçada e... E você vai tá conseguindo ali pegar o soco em lata muito fácil. E fora que vai tá dropando self. E... E dropando... Às vezes pode ser que drope algumas pedras. E se dropar a pedra é melhor ainda. Que já aguarda pra próxima partida. Pra não ficar perdendo tempo. E ir atrás de soco em lata. Entendeu? É isso, tropinha. O vídeo vai ficando por aqui. Agradeço por quem assistiu. Espero ter ajudado... Você de alguma forma. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Ativa o sininho para tá recebendo notificação dos vídeos. Falou!